Fala galera, beleza? Passando aqui pra gente falar de novo sobre o jogo do Grêmio contra o Ipiranga que tá virando já drama pro torcedor, também pra mim que sou torcedor e eu tenho que passar pra vocês porque eu quero saber sobre o Renato. O Renato vai ter que se reinventar de novo. Deixa eu explicar isso aqui pra vocês, o que é esse de novo, mas antes de mais nada aí ó, se inscreva aqui, tá? Dá aquele like pra nós aí e depois vocês vão compartilhar e comentar aqui o que a gente tem pra debater porque eu tenho que explicar pra vocês o porquê que o Renato vai ter que se reinventar de novo, outra vez, novamente. Pois é, olha só, o Grêmio, todo mundo tem aquela dúvida, tinha aquela dúvida até um tempo atrás que o Renato não conseguia montar time. Isso é tradicional, principalmente na imprensa falando que ele sempre pegou times prontos e só fez um encaixe e outro e os times acabaram sendo montados ou forjados e acabaram sendo campeões porque já tinha uma base feita. Bom, enfim, vamos lá. Virou, o Grêmio subiu da segunda divisão pra primeira, virou o ano, né, naquela virada de ano, o Grêmio contratou 11 jogadores. Fez uma limpa praticamente em grande parte do elenco e contratou 11 jogadores. O fato é que desses 11 jogadores, dois jogadores são selecionáveis, até mais, mas só dois foram convocados e alguns outros estão lesionados e isso atrapalhou o planejamento do Grêmio pra semifinal, pra segunda pro segundo jogo. Vigia Sante, lembrando vocês, Vigia Sante e Felipe Carbaixo foram convocados, Kahneman tá suspenso. Fábio, lateral direito titular, machucado. Naturalmente vai entrar o João Pedro ali com possibilidade de um reserva da base ser chamado pro jogo. E eu digo isso pra vocês porque eu tava no treino e até tá na foto aqui pra vocês verem que é o Thomas Luciano, ele treinou nessa semana como lateral, o time do Sub-20 na segunda-feira treinou os 9 jogadores e na terça-feira somente dois do Sub-20 treinaram, que foi o Thomas e o volante Kaique. Bom, e aí a gente fica pensando da seguinte forma, os dois volantes fora de seleção, a gente ainda tem o PP lesionado. E aí, o que pode surgir até então pro Renato montar esse time pra poder reverter o resultado contra a Ipiranga de Erechim? Ele ainda tem um problema com o Franco Cristaldo que não foi convocado, mas está lesionado. O prêmio trabalha pra tentar liberar ele pelo menos por um tempo pra jogar esse jogo. Sinceramente, eu não acredito que isso vai acontecer. E aí o Renato vai ter que se reinventar com o que tem. O que eu tenho que passar pra vocês? Vamos lá tentar uma provável escalação, que eu até já deixei aqui nos vídeos antes pra vocês assistirem, mas vamos de novo no que pode acontecer. E aí vocês vão entender. Adriel segue, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo. Até então, tudo certo. Sai Kahneman, entra Bruno Vini, que é um baita de um zagueiro, por sinal. Eu tenho acompanhado ele nos treinos. Os jogos que ele fez mostrou muita consistência. É um cara que tem velocidade e consegue se antecipar muito bem. Volantes. Tem treinado Thiago Santos, Lucas Silva e Darlan à frente. Tem um outro vídeo que eu mostro pra vocês, o Darlan conversando separado com o Renato no final do treino. E toda vez que o Renato conversa com alguém no final do treino, esse jogador acaba jogando a partida. E eu gosto de lembrar isso várias vezes com outros jogadores, principalmente nesse ano. Foi o caso do Ferreirinha e foi o caso do Vina, que ele chamou pra conversar com eles. E o Cuiabano, quando começou naquele outro jogo, acabou acontecendo. O que vem depois a partir daí? Existe a possibilidade do Darlan ser o meia, já que o Franco não vai estar? Existe. A outra situação envolvendo aquele meio campo tradicional. O que daí ficaria é Bitello por um lado e Vina pelo outro, certo? Mudança. Sairia o Darlan e entraria o Tassiano. É, é. Com o Lucas Silva, Thiago Santos, Tassiano, Bitello mais centralizado e Vina pela esquerda. Cara, dá pra fazer isso? Dá, dá pra montar algo assim. Mas o Renato perderia reservas pro jogo durante a partida. Então eu vamos lá. Eu vou dizer pra vocês que ele deve começar com Thiago Santos, Bitello, Tassiano, Vina, Ferreira e Luiz Soares. É o mais provável que isso aconteça. E aí ele teria no banco como o Lucas Silva, Tassiano, Thomas Luciano, que são os problemas que ele tem. E ainda teria o Darlan caso algum jogador tivesse problemas no meio campo. E claro, o Zinho pra tentar fazer a diferença. Eu já mudaria o sistema. Eu já deixaria, traria o Diego Souza pra começar a partida como meia, fazendo uma troca com Luiz Soares e começaria com Ferreira de um lado. Mais ou menos por aí. E as coisas ficariam mais fáceis, porque teria velocidade, drible e a inteligência do Diego Souza pra poder trabalhar como meia armador. Claro, Luiz Soares com a sua movimentação. É isso que eu penso. Se vai acontecer, a gente vai ver depois. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham. Mas dá aquele like, se inscreve, deixa as notificações em fazer parte com a gente. Daqui a pouco eu volto.